Salve galera do Youtube, beleza? Fazer 250FZ25 Olha só como é a bichona A noite, pessoal Cê tá doido A bicha é top demais, parceiro Tô fazendo umas entregas aqui hoje Nela Tô com a bagzinha, ó o capacete como fica bonito Vou ligar ela aqui pra vocês verem Como é que é o farol Olha só, gente, ó Cara, a bicha brilha, mano A bicha é muito top Olha o painelzinho Como é lindo Setinha Só mostrando aqui Como é que é o farolzinho dela Cês vê que tem Tem esse formatozinho bem bonito, né? Desce aqui E o bolinhozinho assim Então, pessoal A bichona é top Aí aqui atrás, ó Vou só tampar aqui pra não mostrar a placa Olha ela como é que é por trás Então é isso, minha galera É isso, minha galera Tá?